O homem pênalti, esse não perde hein, vai lá Veiga Somos Sem chance É engraçado ver o Veiga bater pênalti Porque A segurança que ele tem meu É incrível, e outra né meu Ele faz gol em todos os jogos Decisivos, ele faz gol Parabéns Veiga Parabéns Abel, te amo Tudo igual É e o Wesley hein, pra quem criticou Ele é ótimo, cobrador Vou De novo